E aí, galera! Beleza? Para você estar fazendo essa GUT KNIFE, vamos estar precisando de uma capa de caderno velha que você não usa mais. Tirem aí, beleza? Um caderno com uma tesoura, um pote com água, uma cola também, pincéis, lápis, uma caneta, um tablet, seu celular, para a gente estar tirando a cópia da nossa GUT KNIFE. Aí, pesquisa uma imagem no YouTube que você gostar. A nossa GUT KNIFE aqui vai estar medindo 21cm, beleza? E de largura, vamos estar medindo aí 3. Com esses 3cm, pegue seu celular ou seu tablet, dê zoom até dar 3cm. Quando dá 3cm, você tira a cópia, beleza? Assim, ó, desse mesmo jeito. Ó, facinho, hein? Vamos estar recortando em volta. Vamos estar colando a nossa capa de caderno. Olha aí, belezinha. Com a tesoura, vamos recortar em volta agora. É um pouco difícil, né? Mas eu consegui. Vocês vão conseguir também. Com um pote com água, vamos fazer a nossa cola mistureba aí. Misturar um... é, tem que ser mais cola, beleza, galera? Misturem bem. Peguem um rolo de papel higiênico. E vamos estar tirando aqui um molde em 3D. A gente tira no papelão mesmo, que é do cabo da GUT KNIFE. Passa em cola. Vamos estar colando aqui. E vamos modelando já, galera. Com a ajuda de um pincel e sempre umedecendo. E dando uma pressionada também. Passa em cola para ficar mais reforçado. Passa isso no mesmo do outro lado. Depois disso, vamos estar perfurando aqui, beleza, galera? Vamos umedecer bem e ir furando com o cabo do pincel aí. Pegue a tampinha da caneta e gire em volta que vai furar de vez daí. Vamos estar passando cola aqui no nosso cabo. E vamos estar fazendo a nossa parte 3D com papel higiênico aí. Vamos estar umedecendo e sempre modelando, galera. É do mesmo estilo lá da Carambit. Para quem não viu, link aí na descrição e no final do vídeo, beleza? Vamos sempre umedecer. Vamos dar os detalhes aqui, né? Que tem uns furinhos do parafuso, um grande do cabo. Vamos sempre modelando. Vamos sempre modelando. Com uma régua também dá para fazer um risquinho ali. E vamos fazer essa parte aqui também. Passa em sempre cola, tá? Antes de começar. Vou umedecer. Com um papel higiênico, pegue um pequeno pedaço. E vamos sempre umedecendo e modelando. E sempre não deixe de furar. Para ficar bem furado o cabo ali. Com um papel toalha, vocês pegam aí. Dobrem ao meio. E põe sobre a nossa gut knife. Vamos estar umedecendo aí o papel toalha. Vamos estar sempre deixando, modelando. Para deixar o máximo parecido com uma faca real. Depois de ter feito os dois lados. Vamos levar ao sol para deixar secar. E deixe aí até secar, beleza galera? Depois de seco, olha só. Já está bem top. Agora com uma tinta branca aí. Eu estou usando a tinta tecido acrílico. Vamos pintar. Primeira camada sempre o branco, né? Para depois a gente estar colorindo. E vamos deixar secar. Passe uma, três camadas. Peguem a cor vermelha. A cor branca. A cor azul. Pegue a imagem de referência e pegue as cores, né? Eu estou usando azul aqui. Deixei o azul mais ou menos clarinho da mesma cor. Vermelho. E vamos estar pintando aqui a parte de azul. Colorindo o nosso cabo aqui. Muito top vai ficar essa gut knife, hein? Depois de seco, olha só que top. Vocês podem ver um detalhe aí já. Para fazer esse detalhe eu usei a tinta azul normal escura. Pegue a tinta escura só de um lado do pincel, beleza? E vamos fazer aqui bem devagar esse detalhe. Somente usando um lado do pincel. É muito fácil fazer essa faca, galera. Espero que vocês estejam gostado. Vamos finalizar aqui com os detalhes. Fazendo detalhe branco, né gente? Não pode esquecer. Somente com o lado do pincel também, hein? Depois de ter colorido essa gut knife, vamos deixar secar um pouco aí para estar completando. Galera, vocês pintem duas camadas, beleza? Para ficar a cor mais forte. Depois de seco, o nosso resultado é muito foda. A nossa gut knife está pronta. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal e fui! Tchau, tchau!